Saudações, investidores! Bitcoin agora votado a 41.400 dólares. Bitcoin em alta e em forte recuperação. Depois dos dados econômicos dos Estados Unidos, a inflação do PCE vir levemente melhor do que eu esperava. Hoje, meu objetivo vai se atualizar toda essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Afinal, essa recuperação é o fundo que foi formado e vamos para novas máximas, ou isso é só um respiro para termos mais queda? Bem-vindos a Investidor Mader. Vamos lá, investidores! Hoje eu já quero começar falando um pouquinho aqui com vocês sobre o que está acontecendo com os mercados globais. Afinal, a gente teve a inflação lá nos Estados Unidos saindo, a inflação PCE, a mais importante para o PED, e ela veio levemente melhor do que eu esperava. No núcleo esperava-se 0,2, veio 0,2, mas no anual diminuiu para 2,9. A expectativa era 3 e estava em 3,2, ou seja, a inflação realmente está caindo. E no cheio se manteve em 2,6, 0,2 de acordo com a expectativa. Então foi levemente melhor do que eu esperado, tá bom? Isso está fazendo com essa IP500 se segurar muito próxima dessa máxima dos 4.900 pontos, apesar de a gente não ter feito um pump, né? Como veio próximo do esperado, acho que realmente a gente não vai ter tanta volatilidade assim, porque o mercado já esperava esses dados, né? Legal. Mas isso aparentemente fez bem para o Bitcoin, porque a gente conseguiu se manter acima dos 40, dos 41, e agora a gente está brigando por máximas no curto prazo, né? Legal. Entendendo isso, a gente pode já ir para o gráfico do Bitcoin e falar um pouco sobre o longo prazo, né? Lembrando para vocês que no longo prazo, o Bitcoin, ele realmente foi numa zona de suporte importante, e numa zona que a gente comprou, né? A região que a gente estava ali, próximo dos 40 mil dólares, e abaixo, em especial, abaixo dos 40 mil dólares, realmente era uma região importante para a gente pensar em compras no longo prazo, né? Afinal, a gente ficou muitos meses sem comprar Bitcoin, porque ele não deu chance. Quando ele dá chance nas zonas de Fibonacci, em uma tendência de alta, você compra, beleza? Foi o que a gente fez, então a gente está feliz da vida com as compras que a gente fez no Bitcoin e em mais de 10 altcoins, né? Tudo isso, caras, a gente fala em tempo real para os membros e para os associados. Então, se você quiser ser um membro associado, é só você ir no primeiro link da descrição. Legal. Entendendo isso, vamos falar um pouco sobre... Tá, a gente teve boas compras no longo prazo, mas e no curto prazo? Como que a gente está? Quando a gente olha no 4 horas, a gente continua em tendência de baixa, tá bom? Na verdade, a gente está tentando reverter essa tendência, estamos brigando na minha média, inclusive, vai ter vídeo das médias móveis, tá bom? Fiz o vídeo ontem de madrugada, vamos subir para vocês no domingo, por volta das 9 horas da manhã, beleza? Então, eu acho que o vídeo ficou bem legal, assim, é um vídeo bem completo sobre todos os meus pensamentos de médias móveis, como eu utilizo, e eu também explico, né, como que eu uso essas médias que sempre estão no meu gráfico. Legal. Então, aqui, para mim, no 4 horas, a gente ainda está em tendência de baixa, tá? Para a gente sair dessa tendência, o ideal seria um pivô acima dessa região, próxima dos 43, tá bom? Beleza, seria mais seguro esperar os 43,600? Sim. Mas, na minha visão, passar dos 43 já é uma demonstração de força grande, é uma demonstração de força que deve levar o Bitcoin, caso seja um rompimento verdadeiro, a ir testar às máximas, tá bom? Então, essa é a zona mais importante no curto prazo, ok? Passar dos 43, passou daqui, a gente olha para cima, para ir testes e novas máximas, caso a gente tenha as confirmações. Quando eu olho no curto prazo aqui, a situação também está legal, apesar de que termos alguns pontos, assim, de perigo, né? Por que a situação está legal? Porque a gente rompeu a zona que a gente falou no vídeo de ontem, que era os 40.500 dólares, a gente encontrou suporte, é distante dela e está rompendo o topo de novo, né? Então, isso é um bom sinal, isso é uma demonstração de força, e eu entendo que agora essa antiga resistência vira suporte, beleza? Como a gente está numa tendência de alta no semanal, eu realmente não apostaria contra o Bitcoin agora, afinal, de maneira muito clara, o único tempo gráfico que está contra a gente nesse momento é o tempo gráfico de 4 horas, beleza? Então, ao mesmo tempo que eu entendo que, cara, enquanto eu não passar dos 43, a gente não tem uma tendência completa de alta, eu também não olho para, pô, deixa eu shortar o Bitcoin aqui, porque quase todas as tendências estão de alta, né? O que não pode acontecer aqui, cara? Se a gente voltar e perder os 39.500, se a gente for nessa região, provavelmente a gente deve ver o Bitcoin retestando regiões ali dos 38.500 dólares, beleza? E quem sabe formando novos fundos com novas oportunidades. Legal. Então, tecnicamente, foi bonito esse rompimento, eu sinceramente gostei. Quando a gente olha pela análise técnica, desculpe, pela análise de sentimento, a gente já tem alguns pontos importantes, tá? O primeiro deles, eu vou começar pelos pontos positivos, é que a gente teve um aumento de Open Interest nos últimos dias, ao mesmo tempo que o nosso Long Short Ratio caiu, em especial no rompimento em si, um aumento fortinho do Open Interest com esse Long Short Ratio caindo, tá? Então, o Long Short Ratio já está em 1.7. Lembra, caras, ele chegou a quase 3, né? É o que a gente sempre fala com vocês. O Long Short Ratio alto não é indicador de fundo ou de topo. A gente deve usar esse indicador para rompimentos. E é o que está acontecendo aqui. Um rompimento com Open Interest e queda no Long Short Ratio. Então, legal. É um rompimento confirmado por esses indicadores, beleza? Até quando eu olhei esses indicadores, eu estava pensando em fazer um long traçando esse Fibonacci aqui, desses fundos. Só que eu não vou fazer esse long por um motivo, tá? A gente teve muita compra-mercado nesse movimento. A gente teve cerca de 500 milhões de dólares, mais de 500 milhões de dólares de delta de compra-mercado. Então, é uma compra muito forte, tá? É uma compra que me deixa um pouco pé atrás, no sentido, talvez, tenha captado uma liquidez para a gente voltar a cair. Mas, como ao mesmo tempo, eu tenho indicadores de rompimento confirmando o rompimento para cima, eu simplesmente não faço nada, né? Se eu não tenho uma confluência dos meus indicadores para me dar as probabilidades, para eu tomar um trade, eu simplesmente não faço nada, beleza? Então, nesse momento, eu fico de olho para os 43 mil dólares, a gente rompendo ali, e não tendo tanta compra-mercado assim, ou pelo menos tendo confirmações maiores aqui, com o Open Inter subindo mais e tal, o Long Short Ratio caindo mais, eu fico um pouco neutro no curto prazo, beleza? No longo prazo, eu estou extremamente otimista, no longo prazo, eu acho que a gente fez ótimas compras dos 40 e até os 38 mil e 500 dólares, e eu diria que, mesmo que a gente tenha essa queda, eu acho que a gente precisa torcer por essa queda aqui, porque as oportunidades, do jeito que o mercado está forte, elas não costumam aparecer com tanta frequência, beleza? E, detalhe, né? A gente está falando de um S&P, de uma Nasdaq, também na máxima histórica, então está tudo lindo, está tudo apontando para cima, a única coisa que a gente precisa agora, realmente, é desse rompimento dos 43, para todos os tempos gráficos se alinharem numa tendência de alta, e a gente ir lá, tentar buscar e romper essas máximas do ano passado. Quer dizer, desse ano, pô. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários, não se esqueça, dependendo da volatilidade, eu sempre apareço aqui, amanhã a gente tem vídeo, e domingo, 9 horas da manhã, a gente tem vídeo das médias móveis. Um forte abraço, e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto